A justiça concedeu liberdade ao delegado da Polícia Federal em Londrina, Sandro Viana, acusado de cobrar propina para arquivar processos. Ele estava preso desde o dia 25 de fevereiro na sede da Polícia Federal em Brasília. Sandro Viana foi detido quando dividiu uma propina de 35 mil reais com um intermediador que teria o auxiliado a extorquir o dinheiro de um empresário da cidade. A propina, segundo a Polícia Federal, servia para o delegado arquivar inquérito. A decisão de soltura foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região na terça-feira. Com isso, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares, como suspensão do exercício da função pública, proibição de se ausentar da comarca e manter contato com pessoas ligadas ao caso. Já Clodoaldo Pereira dos Santos, o tigrinho, diretor de uma empresa de segurança, que também foi preso na operação, acusado de receber o dinheiro do empresário a pedido do delegado, continua detido em Londrina. Obrigado. Obrigado.